Aris, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai conseguir se esquivar de alguns problemas e vir a aceitar seus próprios limites no processo. Sua energia está voltando, mas não se esqueça de evitar o estresse de debates acalorados. Humor, deixe-se guiar por suas conversas. Novos contatos vão abrir novos caminhos para você. Amor, você sabe que seus sonhos não são realistas. Não seja pessimista. O problema que você enfrenta hoje é temporário. A intervenção de um amigo irá percorrer um longo caminho para ajudar você a ver tudo mais claramente. Dinheiro, você vai ter a chance de mudar de função e isso vai ajudá-lo a recomeçar. Trabalho, haverá uma tendência hoje de procurar informações que lhe darão uma visão mais clara de suas conexões profissionais. Tenha um bom dia Aris, até amanhã.